Boa tarde Manaus, boa tarde Amazona, hoje é quinta-feira, 7 de julho de 2016 e está no ar mais uma edição do seu Existe a Seus Direitos comigo, o Meg Farias, aqui pela Band Amazonas e no programa de hoje você assiste bullying, uma coisa muito importante que nós vamos comentar bullying é coisa séria e pode trazer consequências irreversíveis se não for detectado a tempo os desenhos retratam um pedido de socorro, essa foi a maneira que o pequeno de Israel de 8 anos encontrou para relatar a violência que vinha sofrendo na escola pelo simples fato de estar acima do peso máquina de lavar apresenta defeito, consumidora paga por reparo, mas em 24 horas volta a dar o mesmo problema e prestador de serviço se nega a consertá-la a máquina apresentou defeito e foi exatamente aí que ela começou a procurar um prestador de serviço e começou a pedir referência para as amigas né? com certeza aí ele chegou aqui com a máquina, vocês testaram, foi um show? foi, foi um show, no outro dia eu fui colocar e ela não prestava mais essas e outras notícias você confere hoje no seu programa Existe a Seus Direitos que começa agora nós iniciamos nosso programa com uma tradição nesses 20 anos de Existe a Seus Direitos entrando na sua casa muito boa tarde a todas as famílias que nos acompanham nós vamos iniciar esse programa com o nosso quadro que é um sucesso porque ele promove o reencontro das famílias e hoje a história dessa quinta-feira é de uma filha que sonha em conhecer o próprio pai Vânia Batista é o nome dela, ela tem 28 anos de idade e ficou sabendo né? tem esse sonho desde que ela nasceu né? desde bebê ela vem nutrindo esse sonho de conhecer a figura do próprio pai ela Vânia foi fruto de um relacionamento relâmpago do amor entre a mãe dela, a dona Vanda Batista de Souza ainda adolescente com o João Cláudio o mais conhecido como Joca os pais tiveram um encontro, uma relação amorosa e aí se separaram o pai não sabia que a mãe estava grávida o seu Joca ele trabalha como marítimo como piloto nessa questão turística e a mãe quando soube que estava grávida não quis que o pai da criança ficasse com ela por causa da gravidez isso é muito comum nas famílias o seu Joca ele trabalha pilotando embarcação e foi embora para outra cidade, para Silves e a dona Vanda tinha apenas 14 anos de idade na época ela teve medo de acompanhá-la após o fim do relacionamento ela descobriu que ela estava grávida e aí ela ficou com medo de informar ele e aí o resultado foi isso esse medo fez com que a dona Vanda criasse a criança né e hoje a Vânia é uma mãe de família tem 28 anos de idade tem um filho mas esse assunto quando ela pensa no pai é uma chaga uma ferida que ficou por causa da ausência da figura do pai e é claro que ela nutre esse sonho de poder um dia conhecer o próprio pai e aí é que nós entramos é que aí que entra essa produção abençoada do nosso programa Exige Seus Direitos porque nós podemos juntos mudar essa história trocar essa tristeza pela alegria do reencontro e você é claro você que nos acompanha é peça fundamental nesse programa então gente se você conhece o seu João Cláudio o seu Joca ele trabalha pilotando embarcações de turismo então basta entrar em contato com a nossa produção e é claro que se a gente de repente der a sorte do seu Joca estiver acompanhando o nosso programa estiver assistindo nossas Exige Seus Direitos pela Band Amazonas seu Joca um recado para o senhor você tem uma filha e tem um neto estão cheios de amor para lidar e a gente fica aqui nessa torcida e é claro que o senhor tem tudo para recuperar esse tempo perdido a reportagem é de Valesca Martins essa história começou há 28 anos atrás a Dona Wanda conheceu o seu Joca lá no Rio Urubu vocês tiveram um relacionamento uma amizade colorida durante uns 3 anos até que decidiram morar juntos foi acho que em 6 meses a gente ficou junto aí quando foi em junho de 87 eu estava grávida ele não sabia ele foi embora também a senhora disse que também não sabia que estava grávida não sabia aí ele foi embora eu procurei ele eu tinha o número do telefone mas depois eu fiquei com medo dele tomar o bebê quando nascesse e na época a senhora era muito jovem ela me dizia que na época ela tinha 14 anos quando engravidou então você imagina ela teve um relacionamento por volta de 3 anos uma amizade colorida algo indefinido até que eles resolveram morar juntos moraram durante 6 meses ela tinha 14 anos e ele teve uma proposta de trabalho e ia embora para o município de Silves e a senhora disse que se sentia insegura a senhora vou para longe de casa não conheço ninguém para outra cidade eu nunca tinha saído de casa eu fiquei meio com medo de sair de perto da minha família e depois eu não vi mais ele aí foi o tempo que o menino nasceu depois de um ano eu vim morar para cá estou morando aqui está com 27 anos já e ao longo desse tempo desses 28 anos a senhora alguma vez teve notícias dele? pelo irmão aí só que o irmão a senhora encontrou o irmão? encontrei no terminal aí o irmão disse que estava morando na Vila da Prata mas também eu não quis fazer muita pergunta que a menina ainda estava pequena e eu fiquei com medo dele pegar a menina a senhora tinha medo que ele quisesse criar a filha e a senhora perdesse a filha? eu tinha medo aí por isso que eu nunca corri atrás quando ela era de menor agora não que já está já tem 28 anos já sabe o que é já tem família mas ela sempre lhe cobra? cobra teve um tempo aí que ela ficou assim a tristeza foi demais assim aí por isso que tipo agora antes de assim nunca se sabe quando morre eu quero encontrar ele para realizar o sonho dela é isso e na verdade nós estamos buscando informações do seu João Cláudio ele que era conhecido como Joca lá no Rio Urubu ele trabalhava pilotando lancha então ele trabalhava com turistas né? trabalhava no Guanavê nas turistas e trabalhava um irmão com ele Francisco Francisco Carlos é esse irmão que a senhora encontrou? hum e na ocasião a senhora disse que estava com a sua filha e ele perguntou se era sobrinha dele aí eu falei que não porque eu fiquei com medo dele tipo ir atrás antes dele perguntar já tinha dado o endereço aí se ele fosse lá eu acho que ele ia pegar a menina e a senhora nunca encontrou ele nunca viu? não mas e assim no seu íntimo o tempo passou a senhora criou sua filha mas a senhora não se arrependeu de na época ter sido imatura a senhora era muito jovem né? e não ter viajado com ele não ter ido embora e ter levado esse relacionamento adiante? tipo dessa parte não eu me arrependi assim depois que a menina nasceu de ser criada sem pai de não ter comunicado ele a senhora acha que se ele soubesse ele teria assumido teria lhe procurado? eu acho que sim e a história de vida dela seria diferente teria poupado esse sofrimento? com certeza então nós estamos em busca de informações do seu João Cláudio ele que era conhecido como Joca seu Joca se o senhor estiver assistindo o nosso programa o senhor tem uma filha que tem o sonho de lhe conhecer é a Vânia Batista de Souza ela tem 28 anos essa menina nasceu do fruto do amor do senhor com a dona Vanda Batista de Souza e eu tenho certeza que vai ser uma maravilha porque um reencontro na verdade um encontro não chega nem a ser um reencontro é um encontro vocês não se conhecem seria um reencontro com a dona Vanda o tempo passou vocês tiveram uma filha linda e aí tem muita história para contar ele vai ter muito tempo para conhecer a filha já tem neto, né? ela tem 3 filhos olha que maravilha duas meninas e um menino se ele estiver assistindo a única coisa que eu quero dele só que ele conheça a filha dele e que realize o sonho dela só isso está aí mais uma história de uma mãe de uma filha que tem direito de conhecer seu pai nós observando essa história nessa reportagem da Valesca Martins que não importa o que aconteceu no passado o que importa é que essa jovem mãe essa senhora casada hoje com 28 anos de idade merece essa oportunidade de encontrar o pai e a gente conta muito com a sua colaboração nós temos imagens ainda que a gente pode colocar eu peço a nossa produção por gentileza para que vocês nos ajudem esse quadro que com a absoluta certeza é uma das coisas das pérolas do nosso programa que é o quadro procura-se porque são centenas de famílias que se reencontram e a nossa produção está lá diariamente a gente está aqui na Band principalmente se você quiser pessoalmente vir aqui você pode procurar a nossa produção do Exige Seus Direitos aqui na Band Amazonas nossa produção está disponível em relação ao atendimento ao público desde as 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e a gente está lutando muito para realizar histórias de tristeza transformar essas histórias de tristeza para momentos de alegria Seu Joca os familiares do Seu Joca de repente conhecem a Dona Wanda dá aquele contato faz aquele contato aí nossa produção está aí nosso telefone já está aí na sua tela e a gente torce para ver mais uma história que hoje é tristeza se tornar infelicidade mas neste momento vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta não saia daí em Manaus meio dia e 31 e agora estamos de volta com o seu exija seus direitos para falar de um assunto muito sério que acomete muitas famílias a gente está se referindo ao bullying vamos lá a palavra é em inglês mas o bullying é o maltrato é a ofensa é o xingamento ou seja isso tudo faz parte do nosso universo e infelizmente o universo infantil das nossas crianças o bullying gente é coisa séria e pode trazer consequências irreversíveis se não for detectado a tempo hoje é tão comum ouvirmos essa palavra que é em inglês né bullying mas nós não temos a real dimensão do mal do mal que isso pode causar em uma criança é comum nós ouvirmos relatos de pessoas aí vem o tipo são os apelidos os ofensivos enfim agressões de todo tipo mas só quem sofre a agressão só quem sofre essa dor de ser desrespeitado e violentado psicologicamente é que pode falar então nesse momento eu convido você a conhecer a história de um garoto de apenas oito anos de idade que através de seus desenhos eu disse desenhos ele pediu socorro as imagens eu já te previno que vão tocar o seu coração porque nessas imagens a criança retrata essas ofensas ao ser tachado de vários apelidos várias ofensas pelos seus coleguinhas de escola até cuspida a criança foi um distintivo de polícia chama a atenção para a violência que essa criança vem sofrendo nós a nossa reportagem ouviu relatos emocionados da mãe dela e uma análise de um profissional agora é muito importante essa dica do nosso programa fique atento aos sinais de mudança de comportamento do seu filho porque por meio dessa mudança drástica de comportamento ele pode estar precisando da sua ajuda confira agora os detalhes na reportagem de valesca martins os desenhos retratam um pedido de socorro essa foi a maneira que o pequeno de israeli de oito anos encontrou para relatar a violência que vinha sofrendo na escola pelo simples fato de estar acima do peso ver aqueles desenhos foi meu coração estraçalhou porque ninguém cria um filho para receber isso principalmente o meu que eu conheço eu sei da conduta dele como criança foi muito difícil meu coração dilacerou porque você olhar um desenho onde seu filho relata que ele está sendo agredido física e psicologicamente ninguém espera eu não esperava eu não esperava então é uma uma sensação até de falta de poder de como lidar com isso eu não consegui no momento eu não consegui eu respirei fundo até pensar de que forma resolver porque você pensa que acontece com qualquer outra pessoa que nunca vai acontecer com você e quando você se depara com uma situação como essa é difícil é muito difícil você pega de surpresa e não tem realmente uma uma conduta certa a ser feita porque realmente eu observar tudo aquilo que fazem com meu filho dentro da escola que nós deixamos lá acreditando que eles estão seguros que a conduta dos demais colegas vai ser a mesma que ele tem com eles e não era bem assim então foi uma avalancha a representatividade do lúdico ela conseguiu expressar no desenho o sofrimento e principal parabenizar esses avós que tiveram a capacidade de fazer com que essa criança trouxesse à tona isso e só está trazendo à tona porque o sofrimento está maior os pais eles graças a Deus eles estão perto porque quanto mais amigo você é do seu filho melhor ele vai lhe falar mas aí nós estamos falando de crianças aonde infelizmente elas nos veem como modelo quantas vezes sem querer a gente fala olha o fulano está assim aí a criança escuta aquilo ela vai reproduzir sem saber e ao reproduzir alguém pode vir a sofrer o espírito de inveja e ódio tem levado alguns a protagonizar as mais trágicas histórias talvez haja momentos em que reconheçamos esse espírito em nós mesmos as pessoas fazem coisas que incomodam decepcionam e enraivecem bullying é uma palavra inglesa que significa intimidação hoje usada com frequência por conta dos inúmeros casos de perseguição e agressão detectados principalmente nas escolas os números são alarmantes pelo menos um terço dos estudantes do país estão envolvidos nesse tipo de atitude seja como agressor ou como vítima o bullying infantil tem uma característica própria o agressor é tão vítima quanto a criança agredida é um ato de mecanismo de defesa essa criança quando ela é o agressor ela também está gritando por ajuda porque ela está projetando no agredido algo que ela não consegue lidar também então ela busca se defender e se você for conversar com uma criança agressora você vai tirar dela também em frustrações que ela acaba fazendo isso com o outro para ela não sofrer por incrível que pareça é um sofredor refletindo o sofrimento em alguém mas a criança de 10 anos 9 anos 8 anos ela é um repetidor quando ela se torna agressiva pode ser que ela esteja se defendendo a agressividade também é uma defesa no caso específico do bullying na infância a vítima sofre calada uma vez que o agressor a faz sentir dor angústia e medo a tal ponto que em alguns casos pode levá-la a consequência devastadora é o que vem acontecendo com o pequeno de Israel aluno dedicado que perdeu o interesse pela escola e passou a faltar as aulas para evitar novas agressões hoje foi o dia que ele conseguiu retornar nas atividades dele mas com muita relutância foi muito difícil foi muito complicado nós tivemos que usar de diversos artifícios essa criança tem que ser logo tratada tem que vir logo para o psicólogo fazer toda uma intervenção psicológica para que no futuro ela cresça de uma forma mais saudável mais firme nas suas emoções o psicólogo chama a atenção dos pais bullying é coisa séria e pode trazer consequências irreversíveis se não for detectado a tempo os pais devem sempre estar atentos aos sinais como as mudanças de comportamento porque se não com certeza será um adulto com trauma que pode refletir de uma outra forma e que saia uma forma bem prejudicial a própria saúde dessa criança ele está muito mais introspectivo ele era tímido agora ele está introspectivo não vou eu não quero ninguém me ama ninguém vai ser meu amigo então tem um conflito muito grande na cabeça dele o porquê fizeram isso comigo abalada mas muito preocupada de sana vem tentando reinserir o filho ao ambiente escolar e procurou ajuda na instituição de ensino que o filho frequenta para que o caso seja acompanhado e outras crianças não tenham que sofrer a mesma agressão e a qualquer sinal dos nossos filhos nós buscássemos saber o que que está se passando para que eles não possam ficar vítimas dessa violência física psicológica e moral então foi essa a primeira intenção minha quando eu soube e posteriormente buscar o corpo técnico da escola para que nós pudéssemos trabalhar em conjunto tanto família quanto escola porque se houve esse caso com ele eu acredito que há outras crianças que possam estar sendo vítimas desse mesmo problema está aí você mesmo pode conferir você pode conferir essa reportagem da Valesca Martins o universo infantil ele também tem seus desafios os nossos filhos vão para a escola e lidam com crianças que tem problemas em casa porque o agressor e aí as palavras do psicólogo foram muito importantes às vezes encontra uma maneira de se defender agredindo e aí meu amigo e aí porque são crianças nós somos seres humanos a gente faz a gente protagoniza tanto a coisa do bem como também para o mal ninguém é santo mas o universo infantil tem esse desafio então o bullying ele realmente é danoso para uma criança e essas marcas que a criança tem na infância 8, 9, 7 vão ser refletidas no comportamento do adulto ou seja as marcas as chagas que você tem quando criança o tipo de agressão que você sofreu você leva para uma vida inteira e aquilo se reflete exatamente na sua vida adulta então a dica temos aí a dica da reportagem da Valesca Martins quem colocou inclusive uma ilustração muito boa do que é isso e eu peço principalmente encarecidamente o apoio das escolas que nossos filhos estudam o trabalho dos profissionais da educação que a criança ela é muito transparente a criança ela age de uma forma mas se ela está sofrendo alguma coisa e está aí o que o psicólogo comentou a questão de ficar mais retraído ficar mais tímido deixar de falar deixar de exalar aquela alegria que a gente sabe e é uma coisa que é muito comum que bom que bom que esse garoto encontrou uma fórmula para pedir socorro está aí os desenhos na matéria está aí os desenhos ele pediu socorro por meio desses desenhos e a mãe uma guerreira uma pessoa que atentou foi descobrir foi conversar na escola então a gente reforça a gente reforça muito o pedido do nosso programa para que você que tem os filhos na escola observe o comportamento do seu filho observe a mudança drástica de comportamento de uma criança porque essa criança pode estar sofrendo algum tipo de agressão e a questão do bullying e nada melhor do que pais mães e é claro que a gente pede também um apoio por parte dos professores as pessoas que trabalham no ambiente escolar também observem também e que não permitam porque a gente sabe que isso é muito comum o bullying é uma coisa muito comum do universo infantil mas que traz consequências e a gente está aqui justamente para ajudar a impedir que isso aconteça até porque o universo infantil ele traz uma característica própria o agressor é tão vítima quanto o agredido o ato de agredir é um mecanismo de defesa e também um pedido de socorro então os senhores pais por favor fiquem atentos às mudanças de comportamento dos seus filhos e procurem ajuda essa criança o pequeno de Israel sempre foi um menino meigo aplicadíssimo estudioso mas hoje a criança essa criança chora para não ir para a aula porque ele tem medo de novas agressões ele se sente rejeitado ele se sente excluído e aí a mãe é claro sente essa dor e também compartilha dessa dor então gente uma coisa que é muito importante a gente pedir aqui no nosso programa você não pode se calar você não pode aceitar não faça então procure procure não seja omisso mediante a questão de agressões e está aí o exemplo da dona Desana ela procurou ajuda na escola não se calou e hoje luta para que o filho dela e é claro que as outras crianças não passem por essa mesma violência agora a gente vai falar de um assunto muito importante que é o nosso desafio máximo do nosso Existe e Seus Direitos máquina de lavar apresenta defeito consumidora paga pelo reparo mas em apenas 24 horas eu disse 24 horas um dia só a máquina de lavar deu problema aí o prestador do serviço se nega a consertá-la olha só gente no início do mês de junho a máquina de lavar da consumidora dona Lucila apresentou problemas e aí ela entrou em contato com a empresa o nome da empresa é Paulo Refrigeração e aí ela chegou para o seu Paulo olha cumpriu o problema tudo e aí foi cobrado 350 reais eu disse 350 reais olha gente a gente vai resolver o seu problema então fique tranquila você vai pagar isso tá tranquilo tá tudo bem só que isso não aconteceu e aí a máquina de lavar passou duas semanas para ser consertado no momento da entrega fizeram teste os técnicos fizeram teste e a dona Lucila ficou feliz da vida pagou bonitinho lá o valor do conserto mas para surpresa dela no dia seguinte a máquina parou de funcionar aí ela foi procurar é claro o seu Paulo lá da refrigeração o seu Paulo ficou com esse problema aquilo que o seu Paulo fez ele se negou a efetuar um novo reparo é claro que houve uma discussão cada um defendendo o seu e diante desse desentendimento a consumidora procurou o exige a seus direitos reportagem de Valesca Martins essa linda máquina de lavar tem tirado o sono e o sossego da vida da dona Lucila tudo porque ela tem oito pessoas nessa casa e é só ela e a máquina para lavar só que a máquina resolveu botar a senhora para trabalhar com certeza botou para me trabalhar e o que eu não aguentei mais a senhora disse que está com o braço doendo de tanto lavar roupa com certeza com o braço doendo a gente vê que é uma máquina grande uma máquina moderna mas essa máquina apresentou defeito e foi exatamente aí que ela começou a procurar um prestador de serviço e começou a pedir referência para as amigas com certeza foi verdade e foi através dessa referência que a senhora chegou no Paulo Refrigeração isso foi verdade uma amiga sua indicou foi uma amiga minha que me indicou e o que ela falou dele ela falou que ele era uma pessoa que trabalhava direitinho que as pessoas que trabalhavam com ele nunca teve problema e ela pegou e passou o telefone para mim e a senhora entrou em contato com ele isso mesmo na ocasião ele falou o que para a senhora que ele ia vir buscar a máquina e ia fazer uma avaliação para ver qual era o defeito primeiro que ele vinha fazer a avaliação ele veio fazer a avaliação e me disse o preço da máquina e levou a máquina para lá e qual foi o valor acertado? 350 reais e em quanto tempo ele faria o serviço? ele disse que fazia em uma semana aí ele levou mas a senhora não pagou nada? não só quando ele trouxe a máquina dizendo que a máquina estava consertada aí ele levou a máquina e disse que em uma semana resolveria mas em uma semana não estava pronta não umas duas semanas foi que ele disse que estava pronta e que ele trouxe a máquina e realmente a máquina não estava pronta aí ele chegou aqui com a máquina vocês testaram foi um show? foi, foi um show quando foi no outro dia eu fui colocar e ela não prestava mais aí a senhora já se aborreceu? com certeza entrou em contato com ele? entrei em contato com ele aí o que ele falou para a senhora? ele disse para mim que ele não ia me devolver o dinheiro que era para ele procurar o meu direito a senhora pediu pelo menos para ele devolver o dinheiro? já que não estava foi isso que eu falei para ele que era para ele devolver o meu dinheiro porque eu tinha que comprar mesmo um tanquinho para mim ele disse que ele não ia me devolver dinheiro nenhum que eu procurasse o meu direito porque ele não ia me devolver e na verdade a consumidora fez tudo certinho ela pediu referência e foi atrás de um prestador de serviço que tinha um histórico bom a amiga já tinha feito serviço ele trabalhava direitinho então não tinha problema nenhum pediu um recibo discriminado dizendo do serviço feito pagou os 350 reais só quando recebeu a máquina após ser testado e estava tudo funcionando eu só queria dizer para o seu Paulo o seguinte seu Paulo todo serviço ele tem garantia garantia de 3 meses e a máquina deu problema com 24 horas e aí o senhor não quer resolver o problema então é justamente para a gente lhe orientar e exigir os direitos da dona Lucila que nós estamos indo nesse momento acabar com esse tormento não dá para ficar lavando roupa na mão não né dá não é muita roupa né é muita roupa a gente está indo nesse momento lá no Paulo refrigeração exigir sim os direitos da dona Lucila nós acabamos de deixar as dependências da Paulo refrigeração onde fomos muito bem atendidas e o proprietário se comprometeu em fazer a coleta da máquina agora e até o final da tarde executar o serviço e deixar tudo certinho com a máquina funcionando já na casa da dona Lucila nós vamos continuar acompanhando esse caso para tão logo mostrá-lo solucionado é fim de tarde e eu já estou chegando aqui na casa da dona Lucila e pelo jeito a dona Lucila já está com a mão na massa né com certeza já está ótimo já a máquina eu estou vendo a senhora já abastecendo aqui a máquina parou esse negócio de estar torcendo roupa de estar esfregando roupa vai dar um descanso para o braço se Deus quiser eu espero que dê um descanso para o meu braço eu quero agradecer ao seu Paulo que é uma pessoa muito simpática assim como a dona Lucila e eu vou falar um negócio para vocês eu tenho cerca de 20 anos de jornalismo 15 anos fazendo defesa do consumidor e aconteceu um fato inusitado eu vi uma cena linda hoje depois que o caso foi solucionado no momento que a dona Lucila estava recebendo a máquina de lavar os dois se abraçaram pediram desculpas um para o outro que é só esse que ficou chateada com ele também ele também ficou chateado e vocês acabaram se desculpando com certeza logo porque a gente somos evangélicos e a gente não Deus não permite ter um conflito entre as pessoas que servem o Senhor com certeza foi realmente um mal entendido com certeza com certeza porque eu fui procurar meu direito e ele achou que eu estava errada então eu agradeço muito a Deus primeiramente segundo lugar a vocês programas de seus direitos que eu procurei meu direito e foi selecionado meu problema fim da dona no braço se Deus quiser e é com esse sorriso que a gente encerra essa matéria com mais um caso resolvido no nosso programa caso resolvido a reportagem diz tudo gente fiquem todos com Deus o programa existe seus direitos volta amanhã se Deus quiser beijo e boa tarde tchau 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 Tchau, tchau.